Vira pro lado, vira pro lado, vira pro lado Isso, todo mundo é lá pra... Vamos fazer o treinamento Vamos fazer o treinamento Você vai fazer a dança da cobrinha assim, ó E ooooh Tá certo? Atenção no já Um, dois, três e... Ooooh Mais uma vez Um, dois, três e... Ooooh Pro outro lado, pro outro lado, pro bar agora Atenção, a dança da cobrinha Prepara, Juliana Vamos ver se a Juliana está apta a essa atividade Boa, um, dois, três e... Ooooh Não, tem que ser mais direitinho, Juliana Vamos lá, atenção Agora todo mundo olhe pra mim acordando agora Preste atenção na técnica da dança da minhoca Atenção, prepara Olha aí Um, dois, três e... Não, peraí, peraí, pessoal Quando ela fizer, vocês fazem assim, ó Ooooooooh Ok? Atenção Um, dois, três e... Ooooooooh Meu bebê, atenção todo mundo pro lado Vai começar agora Tá aí, não Solta o som e... Sensuário Sensuário Pro outro lado Ooooooooh Voa Ooooooooh E bate Chegando pra cá Chegando pra cá, a voz começa a dançar E bate Bomba Para dançar Isso aqui é bomba Para balançar Isso aqui é bomba Para mexer Isso aqui é bomba E a mulher Assim, 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 assim todo mundo Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça Mostra, porra mão O movimento é sexy Eeeh Por outro lado O movimento é sexy Olha a mãozinha E... O movimento é sexy Eeeh O movimento é sexy Agora eu quero ver E agora vamos começar Vai, Gil Devagarinho até embaixo Embaixo Ah, ai Embaixo Ele vai em cima, assim, ó Em cima Em cima Em cima E só a mãozinha, assim, ó Comigo Devagarinho até embaixo 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 Joga lá em cima Devagarinho até em cima Em cima Eeeh Em cima Sensuário O movimento é sensual Sensuário O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Você tá chegando pra cá Mas começa a dançar Eu quero ver Bater na água, vai Bomba Para dançar isso aqui É bomba Para balançar isso aqui É bomba Para mexer isso aqui É bomba E a mulherara se joga Assim 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 Todo mundo Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy O movimento é sexy E o que? Bota a mão nessa cintura 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 O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy Olha a minhoca, filha, vai lá. Acaba, acaba, e acaba, 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 e 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 acaba. Prepara a marca do Tio Black, mãozinha. Acaba, 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 e acaba. Cadê o Svall mais aí?